Abertura Não, sabes, não ligo Te quero muito mais pra mim Mas eu vou sem ajudar Palavras não dizem aquilo Eu sinto que um sol pra ti Perdeu meu coração A Jesus O que eu desejo Está contigo, meu Senhor Está contigo, meu Senhor Jesus, tu és meu grande salvador Vem, na sempre, sempre darei A ti meu amor Jesus, tu és meu grande salvador Vem, na sempre, sempre darei A ti meu amor Te amo Não, sabes, não ligo Te quero muito mais pra mim Mas eu vou sem ajudar Palavras não dizem aquilo Eu sinto que um sol pra ti Perdeu meu coração O que eu desejo Tudo que eu desejo Está contigo, meu Senhor Eu sinto que um sol pra ti Eu sinto que um sol pra ti E, na sempre, sempre darei A ti meu amor E, na sempre, sempre darei A ti meu amor Jesus, tu és meu grande salvador A ti meu amor A ti meu amor A ti meu amor Eu sinto que um sol pra ti Eu sinto que um sol pra ti Obrigado.